Você acredita que ainda é possível se alimentar bem nessa correria diária da gente? Sim, é difícil, eu sei que é difícil, mas sempre tem estratégias que dá para a gente alcançar. E é justamente essa liberdade de você entender o que é que é melhor, tanto para se nutrir quanto para lidar prazer com a alimentação, que as pessoas precisam ter. A questão é que a gente desaprendeu, a gente desaprendeu como é comer saudável, de forma prazerosa. Porque justamente por isso, por todos esses tipos, por toda a correria, por todas as oportunidades, a gente é o tempo todo incentivado pela mídia de comer, de estar sempre com alguma coisa mastigando. Você me culpa porque eu sou publicitário e meu dever é fazer as pessoas comerem, se o caso do meu cliente for da área alimentícia ou de bebida. É, também tem isso, mas assim, da questão da indústria alimentícia em si, de realmente estar estimulando isso, isso mexe com a cabeça da gente. Então, são muitos estímulos, mas eu acredito sim que é possível. Tem as dificuldades, mas ao mesmo tempo, hoje, mesmo tendo a parte dos industrializados, dos congelados, por exemplo, já prontos, também tem... Aqui em União não tem tanto, mas já está começando a ter... Por exemplo, vegetais já cortados, às vezes você não tem como ir pra casa, mas você não tem uma cozinha, você não tem... Às vezes até frutas já cortadas, você pega um iogurte integral, natural, e aí você já coloca uma fruta. Eu sempre apelo pra o lado, por exemplo, eu acho que eu falei pra você aqui antes, tem um espetinho? É carne, tem os aminoácidos que você vai precisar, é bom, tá, mas tem, sei lá, amaciante, tem a fumacinha e tal, tá, mas é o que você tinha naquele momento, né, e não é frequente. Então, dá sim pra se virar, dá pra você se alimentar bem, só basta você ter um pouquinho de conhecimento, tanto do seu paladar, quanto do que realmente é importante pra sua saúde. Então, eu vou fazer um pouquinho de conhecimento,